E aí galera do canal Infornet TV, tudo bem com vocês? Nesse domingo, abençoado por Deus, vamos fazer o bem sem ver a quem? Em seus votos do canal Infornet TV Se você não for inscrito no canal Infornet TV, se inscreva no canal Infornet TV Ative o sino para receber todas as notificações do canal Infornet TV Nesse domingo, abençoado por Deus, eu venho trazer conhecimento para vocês Mas antes de começar esse vídeo, eu quero explicar uma coisa para vocês, tá bom? Bom, quero falar para vocês que o X90 Infornet TV que a gente demonstrou para vocês Um TV Box top, um TV Box que já vem com 4 servidores aleatórios Você não paga nada por mês, tem suporte técnico de segunda a sexta-feira Já está tudo certo, homologado pela Anatel Todos os Box do canal Infornet TV, homologado pela Anatel Outro TV Box que a gente vai demonstrar no próximo vídeo Próximo lançamento do canal Infornet TV É o M8S Pro Infornet TV Um TV Box também que já está homologado pela Anatel Vocês podem ver aí Todos os Box do canal Infornet TV, homologado pela Anatel 80 mil em conteúdo e você não paga nada por mês Infornet TV é tecnologia para vocês Quero falar para vocês que nesse domingo A gente vai demonstrar dois vídeos Porque teve um vídeo aí Muitos vídeos que explodiram na plataforma Dizendo de TV Box TV Box era tal da China Não vou falar o nome, né? Que em 2023 a Anatel vai pegar E vai bloquear Então eu vou te explicar dentro da lei Esses vídeos Quero falar para vocês que a Infornet TV está tudo certinho Todos os Box homologados Tudo certinho para vocês, tá? Então nesse domingo a gente vai demonstrar dois vídeos para vocês Muita gente falando besteira em vídeo E a gente vai demonstrar um vídeo para vocês Eu pulei uns 30 vídeos para demonstrar esse vídeo para vocês Mas vamos para o conteúdo desse vídeo, tá? Aqui a gente vai explicar para vocês Os Box do Mercado Livre Se você comprar um Box do Mercado Livre O que você pode fazer com esse TV Box? Você quer saber Se você comprar um Box do Mercado Livre O que você pode utilizar na plataforma Android? Depois da nossa vinheta, família Depois da nossa vinheta, vamos para o nosso vídeo Eu esqueci de falar para vocês Vocês que querem comprar um dos melhores TV Box do Brasil Da Infornet TV Um Box homologado Um Box completo Que vai trazer alegria para toda a sua família Nosso Televendas está aparecendo no seu monitor E na descrição desse vídeo Anotou? Um melhor TV Box que vai trazer toda a sua família para a sala Mas agora vamos para o conteúdo do vídeo Jorge, eu quero comprar um Box no Mercado Livre Não sei o Box que eu posso comprar no Mercado Livre Não sei o que eu posso fazer com aquele Box que eu comprei no Mercado Livre Nesse vídeo a gente vai informar para vocês Como você comprar um bom Box no Mercado Livre, tá? Quero falar para vocês também Que nesse domingo a gente vai soltar dois vídeos Porque tem muita gente falando besteira Muita gente falando que o Box da China não presta Muita gente falando que os Box homologados não prestam Que os Box homologados é errado alguma coisa Quero falar para vocês que a Infornet TV Gastou um dinheirão para homologar os TV Box E o governo brasileiro não gasta nada para homologar E nem homologa o TV Box Tá bom? Mas aí vai sair no próximo vídeo do canal Infornet TV Nesse domingo vai sair dois vídeos Mas vamos lá para você que quer comprar um Box no Mercado Livre Estamos aqui no site do Mercado Livre Vou colocar aqui bem para vocês Desculpa se a imagem ficar um pouco ruim Esse primeiro TV Box horrível R$201,00 Esse TV Box Esse TV Box ele não vem nem com 1GB de memória RAM Ele vem com 512MB Com esse TV Box você não vai fazer nada na plataforma Android É melhor você comprar uma TV Smart Que você vai ter mais interatividade O que esse TV Box horrível E se eu não me engano Ele é produzido no Brasil Ele é produzido no Brasil não Ele é desenvolvido no Brasil E produzido na China Mas vamos lá Amazon Para você que quer um TV Box Só para deixar uma TV Smart Te dar toda a interatividade É um bom TV Box A R$225,00 Pela Amazon Fora isso Não tem muito O que você fazer com esse TV Box Mi Box S Mi Box S Um TV Box que ele vem com 2GB de memória RAM E 8GB de armazenamento interno Esse aqui já vem com USB Com preço de R$436,00 O que eu posso fazer com esse TV Box? Esse TV Box ele já vem com os dois processadores atualizados Com Cortex A53 e com Mali 450 Mas tem toda a limitação De ele vir com 2GB de memória RAM E 8GB de armazenamento interno O bom dele é que ele tem USB Você pode colocar um cartão de memória Ou você também pode colocar um pendrive E aumentar a memória interna Mas ele tem uma limitação O que eu posso fazer com esse TV Box? Da Xiaomi Você pode colocar stream Ele não tem superaquecimento E você pode jogar jogos retro Jorge, você pagaria R$436,00 Nesse TV Box da Xiaomi Eu não pagaria para usar na minha casa E aqui tem vários Box Aqui ó Ah, tem o Mystic também O Mystic que ele é em Full HD Ele não é em 4K Ele só pega até em Full HD Pelo preço de R$280,00 Vem com 1GB de memória RAM E 8GB de armazenamento interno Com os dois processadores atualizados Mas é um TV Box que te prende Muito limitado Não tem entrada USB E eu não aconselho esse TV Box Para vocês, tá? Agora vamos lá Tem muitos TV Box MXQ 4K Eu não indico para vocês Um TV Box que vem com os dois processadores De desatualizado Vem com Cortex A7 E com Mali 400 Um Box mentiroso Que mente muito por seus clientes Dizendo que vem uma configuração Que não bate Com a configuração que vem na caixa O Innova Eu compraria esse TV Box Mas hoje é o mesmo formato do MXQ 4K Eu compraria esse TV Box Vou explicar para vocês Toda a parte técnica desse TV Box Ele não mente Ele vem dizendo que vem com 4GB de memória RAM E 32GB de armazenamento interno A launch dele é da Tanix Uma launch boa, enxuta Vem com os dois processadores atualizados Com Cortex A53 E com Mali 450 Então você já vem com dois processadores atualizados 4GB de memória RAM real Não mentiroso E 32GB de armazenamento interno Pelo preço de R$133 Com esse TV Box O que eu posso fazer com esse TV Box? Você pode jogar jogos retro Você pode jogar Você pode utilizar ele pela parte stream Nesse momento até está passando um avião Mas eu não vou deixar de gravar o vídeo Ele vem com 32GB de armazenamento interno Você pode rodar stream E você também pode utilizar ele pelos jogos retro E jogos leve Esse TV Box Pelo preço de R$133 Um bom TV Box Como eu demorei a achar um TV Box bom Que vocês podem ver a maioria Dos boxes que é vendido no mercado livre MXQ 4K Mystic Esses TV Box Que não vale a pena comprar Eu deixei já um aqui pra vocês O TX9 É um bom TV Box Um TV Box já atualizado Essa configuração que eu estou mostrando pra vocês Ela vem com 8GB de memória RAM E 64GB de armazenamento interno Está no mercado livre Pelo preço de R$298 Um bom TV Box Que não tem superaquecimento Os dois processadores atualizados Um Cortex A53 E um Mali 450 Dois processadores quadricore Com esse TV Box Você pode utilizar pela parte stream O dia todo Você pode jogar jogos retro E alguns jogos médios E tem uma durabilidade muito grande Nesse TV Box Porque é um bom TV Box É um TV Box durável Que você vai pegar R$298 E vai ter muito tempo Pra utilizar esse TV Box E vai se aprofundar muito bem Na plataforma Android Então aqui foi um pequeno resumo Pra vocês Dos TV Box Vendido no mercado livre E o que você pode fazer Nos TV Box Vendido no mercado livre Esse é um vídeo De conhecimento pra vocês Se você não for inscrito No canal Infornet TV Se inscreva no canal Infornet TV E venha fazer parte Da nossa família E agora Aguardo o segundo vídeo Do canal Infornet TV Fica com Deus galera Você pensou que ia acabar o vídeo né Mas eu vou deixar a concorrência louca É muita tecnologia que a Infornet tem O Alter Cooler É a tecnologia de refrigeramento O Alter Cooler Todos os TV Box Com dissipador de calor 80 mil em conteúdo A concorrência só tem interatividade Em casa Infornet TV Você tem interatividade Em todo lugar Tanto no seu TV Box Se você estiver na rua Você tem toda a interatividade Da Infornet TV Móvel Pelo celular Você tem toda a tecnologia Da Infornet TV Tanto na sua casa Como na rua Você tem toda a tecnologia Do canal Infornet TV Agora acaba esse vídeo Tanto no seu TV Box Tanto no seu TV Box Tanto no seu TV Box